Início de namoro, roxo que viagem, e depois de um tempo na sua casa É a primeira vez que vou dar uma namorada, tô com uma vontade de peidar desgraçada Não posso peidar com ela aqui perto de mim Do copo d'água, 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 dá pra dar uma aliviada No primeiro encontro não vou dar essa mancada, começo de namoro tem que dar uma segurada Depois que o tempo passa pode até peidar na cara Amor vem aqui na sala, tenho um presente que vai te deixar balada É com muito carinho para minha namorada, agora tu tá presa, sinta aqui essa granada Sua lebara, como é que tem coragem de peidar na minha cara Esse seu caneco não presta pra mais nada Só presta mesmo pra soltar é uns peidinhos Na sua cara, 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 ca-ca-cara, cara, cara, cara Eu peido na sua cara, 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 ca-ca-cara, cara, cara Eu peido na sua cara Então, você é daquelas pessoas que segura o peido Ou não tá nem aí, peida na frente da namorada mesmo Deixe nos comentários e manda esse vídeo para o seu love Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau